Eu tenho problemas com vida amorosa, eu tenho dedinho podre, professor Baitelo, sempre que eu escolho um homem dá errado. Deixa eu te falar, pergunta da Shirley Almeida de Santa Catarina. Shirley, você tem o dedo podre, isso eu já percebi. Mas o que é dedo podre? É você colocar 10 homens bons na sua frente, que vão te fazer feliz, e tem um décimo primeiro que você nem viu. E aí você aponta para aquele décimo primeiro. Por quê? A tua mente foi bloqueada entre 6 e 12 anos de idade pelos seus familiares, pai, mãe, o que eles diziam sobre relacionamento amoroso, ou as coisas que você viu lá no passado. Por isso que você cresceu, você quer ter um bom relacionamento amoroso, mas não acontece por quê? A sua mente subconsciente está te sabotando, é uma auto-sabotagem. Enquanto você não resolver isso, você não vai conseguir ter um bom relacionamento. E ninguém merece ficar sozinha, né? Ninguém merece ficar sozinho, a gente quer um amor. Mas eu vou te falar uma coisa, uma reprogramação mental, como eu fiz já com mais de 9 mil mulheres, nesses 21 anos de trabalho como hipnólogo clínico, com hipnose, resolveu essa questão. Por quê? Vou lá, pego as crenças limitantes dessa parte amorosa, a gente destrincha, põe novas crenças, e você passa a ser uma mulher feliz no amor. E aí, você vai deixar de ser escolhida, você vai passar a escolher e a pessoa certa, tá bom? Quer saber mais? Clica aqui que eu vou te contar.